A Expo Presidente Prudente vem movimentando a região e hoje tem show com Wesley Safadão, as informações com Rubens Nakato. É mais uma noite de festa na Expo Prudente 2018. Ali no palco quem se apresenta hoje é o cantor Wesley Safadão. A atração faz parte do último fim de semana do evento que chegou este ano a 55ª edição. Para fechar a programação ainda tem shows amanhã e no sábado quem anima o público é o sucesso do momento, o cantor Ferrugem. Lembrando que a entrada no recinto é de graça. Rubens Nakato para o SBT Interior. Então vamos lá, o recinto de exposições estará aberto ao público a partir das 6 horas da tarde. A entrada é de graça, mas para o show do Wesley Safadão é necessário comprar o ingresso que tem valores a partir de 50 reais, ok?